Consagrar a nossa vida, entender o chamado que Ele tem para cada um de nós e poder cumprir aquilo que Ele já determinou, que a gente viesse cumprir quando a gente era mais vindo da nossa mãe. Então por isso que nós nos alegramos, justamente convicados por essa noite poder consagrar ao nosso Deus tudo que temos, tudo que somos para que Ele use, conforme a vontade dEle. Amém? Com aqueles irmãos que desejaram se colocar de pé, nós vamos entroar na canção com a eleição, rei de ser responsável de todos os outros. Se nos fez consagrar, tudo o que sou, se grato os loucos, Deus pode ao meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Pois tu és o Deus, me cantarei a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça, me cantarei a tua justiça. Eu te louvarei conforme a tua justiça.